Estou entrevistando um jovem que foi perseguido por um lobisomem. Você acreditando ou não, as coisas que você verá aqui nesse vídeo são extremamente perturbadoras. Veja por sua conta e risco. Esse relato terá áudios e imagens que evidenciam o acontecido com este jovem. E naquele momento ali, cara, eu tive a certeza que eu ia morrer. Na moral, quando eu tava naquela agonia, correndo daquele tanto. Aquele hálito podre nas minhas costas, aquela distância que eu tava. Eu falei, não, aqui eu tô, como se diz, eu tô correndo por puro instinto. E já era, amanhã eu vou amanhecer mastigado em algum lugar. Não querendo ser identificado aqui, vamos chamá-lo de Gabriel. Como de costume, Gabriel, após o domingo de missa, se reunia com os jovens da sua igreja. Eles faziam uma espécie de reunião, visto que eles participavam do grupo de jovens da mocidade da igreja católica. Como de costume nessas reuniões, após o término delas, eles sempre procuravam uma lanchonete para passar ali a noite comendo, conversando e se divertindo juntamente com os demais jovens. Era um dia de intensa neblina no interior de Minas Gerais, na cidade de Conceição Aparecida. Todos ali moravam muito longe um do outro, ou seja, Gabriel teria que voltar para sua casa após a meia-noite e meia, em uma noite escura e neblinosa, para sua casa sozinho. Mas, nesse instante, Gabriel sequer imaginava de que algo assustador estava o aguardando. Gabriel mora em um bairro muito distante, a última rua da cidade, literalmente. Ele está sempre acostumado a sair à noite sozinho. Porém, nesse dia, ele sentiu medo. A atmosfera de todo o local onde ele passava mudou, e um terror começou a subir por entre a espinha dele. Achando que era apenas coisa da sua cabeça, ele prosseguiu sua caminhada, e ao chegar na metade do caminho de sua casa, ele teve uma surpresa nada agradável. Ele sentiu que estava sendo seguido. Alguma coisa estava caminhando atrás dele, e conforme ele caminhava também. Quando ele começou a acelerar um pouco mais o passo, ele ouviu alguma coisa que antes estava na rua perseguindo, agora saltando em cima de um telhado de uma casa. A neblina muito forte não permitia, não fazia com que ele visse o que estava ali. Mas, seja o que for, estava perseguindo ele agora por cima do telhado das casas. Não importa o quanto ele corria, aquela coisa parecia correr muito mais rápido que ele, e que iria alcançá-lo em breve. Tanto que ele conseguia sentir a respiração quente e podre daquela coisa em sua nuca. Uma luz de esperança apareceu. Naquele momento, quando Gabriel pensou que iria morrer e ser pego por essa coisa que estava o perseguindo, uma caminhonete passa de frente a ele, e ele ouve aquela caminhonete dar uma freada brusca, como se tivesse batido em alguma coisa. Ele deu uma leve olhada para trás, e foi onde ele percebeu que tinha ali uma figura indescritível, iluminada pelos faróis daquela caminhonete. Mas nem deu tempo dele processar ou saber o que era aquilo. Ele simplesmente aproveitou esse período e começou a correr. Aproveitou que aquela coisa estava ali distraída, devido à caminhonete que tinha batido nela, e ele conseguiu chegar em sua casa, são e salvo. Mas o terror de Gabriel estava apenas começando. Pois bem na hora em que ele estava deitado, pensando, refletindo sobre aquilo, ele ouviu alguma coisa muito pesada andando ao redor da sua casa. Aquilo tinha o passo tão pesado que as janelas e portas tremiam da sua casa. Novamente, aquele cheiro podre era emitido e ele podia sentir mesmo dentro do seu quarto. Inesperadamente acontece algo que, sinceramente, qualquer pessoa teria morrido do coração. Aquela criatura que ali estava, do lado de fora, tentou forçar todas as janelas da casa querendo entrar. Seja o que for que estava ali, estava determinado a querer entrar na casa de Gabriel. Ele podia ouvir o fungado daquela coisa, que parecia farejar as janelas e as portas. Era uma respiração tão pesada que era semelhante à de um porco. Mas ele disse que nada nessa terra produz um som tão assustador quanto aquilo. Foi quando, então, o vizinho de Gabriel acendeu as luzes do quintal e da casa dele. E a criatura talvez tenha percebido isso. E com medo, talvez, de ser notada, aquela coisa fugiu. E Gabriel se livrou de ter sua casa invadida por algo do inferno. No dia seguinte, Gabriel conhecia aquela caminhonete da qual tinha atropelado aquela coisa. Então ele foi questionar esse homem, o rapaz que estava nessa caminhonete. Só que ele não obteve nenhuma resposta agradável. Como a cidade é pequena e todos se conhecem, aquele moço que tinha atropelado aquela criatura, não quis dizer nada. Ele simplesmente se fez de mudo. Falou para o Gabriel o seguinte. Olha, é melhor você não saber o que eu atropelei. E toda vez que ele tocava nesse assunto, ele ficava gélido e pálido. E queria sempre desconversar. Não queria continuar falando sobre aquilo. Só se sabe que era uma criatura tão assustadora. Que todos aqueles que viram sua aparência desejam nunca ter visto. E nem sequer falam sobre esse assunto. Pois eles sabem que há algo do inferno. Esse relato é real e aconteceu no interior de Minas Gerais. E você, que é aí de Minas, tem algum relato para me contar? Comenta aí ou manda lá no meu e-mail que está na bio. Tamo junto e até o nosso próximo relato. Fui. E aí Tchau. Tchau. Tchau.